Vem a transição do Flamengo, aí com o Balbi. Na evolução pra esquerda serve ao Rafa Mineiro com equilíbrio, tira taço também. É noite de NBB, neném. Agora o Coleman. Em controlar o rebote longo aí com o Pio Nunes. Ação imediata com o Olivinha, vai pra ação, pra investida. Quarta, dois pontos de forma meteórica no contra-ataque. De novo o Balbi. Momento inicial do Paulista. O Solano, tá mordendo, foi pro desarme. Vem o Solano, ganha de passe pra enterrada feroz do Mike. Bordeu, foi o Larapio, desarmou e depois fez a assistência clássica pro Mike na execução. Olhar o jogador e não olhar a bola. Ou então você sente o jogador e com a meia visão você olha a bola, né? Mas o erro do Marquinhos foi grave. Ó, de novo o Olivinha na trilogia. Novamente o Ruivo aí pro Solano. Solano. Revolução pra esquerda. Fez o passe. Ah! Que enterrada brutal do Mike! Grandes jogadores da República Dominicana. Eles pecavam muito. Dois pontos de vantagem pro Paulistano Balbi. Flamengo 2-0 na temporada. Paulistano uma vitória e uma derrota. Marquinhos mortífero! Depois jogando muito tempo na Europa. Jogou na Espanha, jogou na Itália e agora de volta ao Brasil! Na passarela o Franco Balbi pra bandeja! Minutos e a equipe não conseguiu se armar. Ela não conseguiu jogar o que tava jogando. Então voltou em seguida. Olha esse arremesso! Jonathan! O arremesso derradeiro do terceiro período! Lança a chama. Agora a movimentação do Coleman no garrafão Mike. Busca também ser uma alternativa. O Coleman é acionado mesmo, contestado! 7-2-68. Vitão com 17 pontos. Vem o Marquinhos. Buscou o contato. Converteu dois pontos para o Flamengo. A vantagem cai pra dois. O jogo é ainda mais frenético em Brasília. Nas nove, bem, né? Às oito da noite. Balbi. Balbi, com licença, com licença. Pra matar! Solano recebe, avança pela direita. Descola um atário com agressividade. Conexão com o Coleman. Cai! Mortal! 40,9% na bola de três. O Solano é um gênio, né? Você viu que ele tinha oportunidade. Estou vencido nessa situação, então é melhor nem comentar mais nada. E esse é o Marquinhos. Com o jogo empatado, Marquinhos para o arremesso monumental! Um espetáculo! Ele é decisivo. Ele vai para o ato derradeiro. Jogo um gigante! E a nação rubro...